Oiê! Aqui é a Sabrina Herr, que é o cirurgia dentista, faço especialização em odontopediatria. E nesse nosso vídeo, vamos falar do super amigo do dentista, que é quem no kit acadêmico. Tá na dúvida na hora de escolher? Não sabe por onde começar? Nesse vídeo, a gente vai tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a escolher o melhor pra você. Vamos começar! O kit acadêmico, ele é composto por quatro peças básicas. Vamos falar delas agora! Então, aqui está o nosso kit acadêmico que vem nessa maleta e apresento pra vocês as quatro peças básicas que compõem ele, tá? Vamos começar pelo micromotor. Ele tem a entrada universal, como vocês podem ver, tá? Design ergonômico, o corpo metálico e ele pode ser autoclavável, tá? Ele possui um tool de irrigação, anel de reversão, a mangueira de água, ele é um item opcional dessa peça. A alta rotação, ela vai ser compacta, o design dela é ergonômico, o corpo metálico, com tratamento superficial, que proporciona maior durabilidade na autoclavagem. O seu tipo de conexão vai ser do tipo universal. Possui também um spray e refrigeração constante na parte ativa da broca. A peça reta, ela vai possuir um design compacto, ergonômico, fabricada toda em corpo metálico, aço inox e alumínio. Possui também um sistema de transmissão, apoiado em rolamentos de alta precisão. Micromotor também compatível com o sistema intra. A peça de mão contra-angulares são fabricadas em partes metálicas, liga de alumínio e ácido inoxidável. Utilizam troca de brocas através de um sistema de pinça mecânica, também conhecido como guilhotina. São fabricadas para serem conectadas a um micromotor compatível com o sistema intra. Os critérios que eu usei para escolher um kit acadêmico, principalmente, foram não pode ser pesado, não pode ser barulhento. Imagina, gente, não é legal para a gente, muito menos para o paciente, estar com aquela coisa barulhenta, assim, no ouvido. Então, isso também usei como critério, tá bom? O meu kit, ele já tem mais de seis anos. Mas e aí, Sabine, o que eu faço para durar tanto? Gente, o cuidado fundamental é lubrificar. Lubrificar, lubrificar. Sempre que você usar, gente, por favor, lubrifiquem seu kit acadêmico. Gente, senão vai dar muito problema. Até hoje, o meu não me deu nenhuma dor de cabeça, porque sempre que eu uso, eu faço essa lubrificação. Então, gente, essa é a dica principal depois que você adquirir o seu kit. E quando eu devo comprar o meu kit? Gente, uma dica super boa. Olha só. Assim que você entrar na faculdade, eu aconselho a comprar o seu kit. Geralmente, a gente começa a tender e a usar lá para o terceiro período. Só que no terceiro período, vem também outras listas de materiais para você comprar. E você, desde o primeiro período, você comprar o seu kit, até chegar lá no terceiro, você já vai ter pago ele. Então, não vai ficar pesado para quando vier o restante da lista. Essa é a minha dica. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, que seja mais fácil na hora de escolher o seu kit. E qualquer coisa, estamos aqui. Sabrina e Sabrina e Dental Speed para você.